Ó, o Gustavinho mandou aqui, ó, beber vodka com refrigerante zero é a melhor maneira de curtir o rolé sem consumir muita caloria? Observação, curtir eu me refiro a ficar bêbado. Bom, aí ele tem que entender uma coisa. Um grama de álcool tem sete calorias. Um grama de carboidrato tem quatro, um grama de proteína tem quatro, um grama de álcool tem nove, não, um grama de gordura tem nove. Se você parar pra pensar, a quantidade de calorias do álcool é muito mais próxima da gordura do que o carboidrato tem. É o dobro do carbo, é o dobro do carbo. Agora, quanto você bebe? É muito interessante. Cerveja. Cara, quem bebe cerveja não toma uma long neck, toma um engradado. Dentro da cerveja você tem cerveja com 3% de álcool, com 6% e até com 10%. Graduação alcoólica da cerveja pode variar muito. Pode valer mais que um pão. De fato, todas elas têm carboidrato, porque o que faz a cerveja ser um produto de fermentação é o carboidrato presente nela. Quer seja a cevada, seja o trigo, não importa, mas ela tem carboidrato. Então, cerveja é uma mistura de água, carboidrato e álcool, legal? Destilados. Destilados, eu falo, whisky, vodka, cachaça, ele tem uma quantidade de carboidrato muito menor, porque no processo de destilação você reduz muito, desde que ele seja seco, né? Não pode ser adocicado. Você pega, por exemplo, aquela boca, você... Isso tá além das minhas possibilidades, né? Cachaceira. Siri cachaceira. Você pega, por exemplo, um whisky adoçado, você tem, por exemplo, que nem aquele Jack Daniels lá, que é de mel. Mel, né? Mel. Tem açúcar pra caramba. Agora, a regra é não ter. Então, as bebidas destiladas, elas têm uma quantidade muito menor de carboidrato. Ok. Mas uma graduação alcoólica é muito maior. Quarenta, quarenta e cinco por cento de graduação alcoólica. Ah, Renato, mas whisky eu tomo uma dose, vodka eu tomo uma dose. Cá, na balada o cara mata meia garrafa. É. Então, a quantidade de calorias não necessariamente está na Coca Zero. A quantidade de calorias está na quantidade de álcool que você é capaz de tomar. Porque um grama de álcool tem sete calorias. Fora que o álcool não é só o consumo calórico, mas os problemas que lhe ocorrem dentro do seu corpo. Quando você toma uma bebida alcoólica, o álcool converte-se numa substância chamada acetaldeído no seu corpo. E esse acetaldeído, ele é tóxico. E o seu organismo tem dificuldade pra eliminar isso. Isso é eliminado pelo fígado. Por isso que você tem comprometimento no fígado com o excesso do álcool. E quando o seu fígado tá eliminando acetaldeído, ele deixa de absorver vitaminas importantes, por exemplo, como o complexo B. Você tá intoxicado. Porre é uma intoxicação. Além de uma desidratação. O álcool é desidratante. Algumas dicas aí pra você que gosta de beber na balada. Tome bebida alcoólica, vodka, principalmente, com água junto. Uma garrafa de água junto. Então tá ali o seu drink, toma uma garrafinha de água. Você vai equilibrando esse processo de desidratação que o álcool provoca. E reduzindo os impactos pro porre do dia posterior. Você reduz os impactos do porre do dia posterior. Outra coisa, no outro dia. Se você é um praticante de musculação e atividade física, faça um cardio. E até mesmo, se você tem acesso, faça sauna. Porque você ajuda a eliminar de forma mais rápida as toxinas produzidas pela bebida alcoólica. E você se recupera mais rápido do seu porre. Dá uma dica aí pra você se livrar do porre. Além, claro, de um medicamento ali pra melhorar a sua dor de cabeça. Alguns medicamentos pra melhorar a função hepática. Mas, principalmente, um cardio. Água durante o rolê. E depois, no outro dia, uma sauna. Reduzem bastante aí os alimentos colaterais do álcool. Mas é outra sauna. É, na dúvida, eu não... Eu faço bastante sauna, mas eu... Mas é uma outra sauna, tô ligado, tô ligado. É, então, na dúvida aí, ó, Patu, se você quiser ir pra balada e curtir, não usa álcool não, toma uma balinha, uma MDZ. Que vai te deixar mais um grau, você não vai sentir fome, porque bloqueia a fome, tá ligado? Porra essa, cara. Eu tô dando dica do proérgico, cara. Tô brincando. Só um pôs com ele. Tô brincando, caralho. Filha da puta. Só que aí, quando você, por exemplo, vai, por exemplo, numa situação dessa, que é uma droga recreativa, o que ela tira? Ela tira seu sono. Certo? E aí, você também é o cara que a balada não acaba. Não desliga. Depende. A balada não acaba. Porque, assim, é que tem maneiras de você tomar uma dose só na balinha, mas se você for no Emidola ali, dando uma dedadinha de velho e tal. Sim. De pinique. Só que aí você já tá falando do cara velho de guerra de balada. Porque se o cara é velho de balada, quando ele entra numa dessa, é balada sem fim. Porque qual é a única balada que roda 24 horas, meu velho? Sertanejo roda 24 horas? Sertanejo deu 5 horas, mas os caras estão caindo de bêbado, velho. Já não consegue nem pegar uma mulher. Agora, o eletrônico, ele começa à meia-noite, quando é 3 horas da tarde, o cara tá lá. Zumbizão. Sem comer e sem beber. Sem comer, sem beber água, ou às vezes só beber água, desidratando no último grau. Água tem que ter. Só que desidratar como... Desidratante como êxtase e MD não tem igual, cara. E aí ainda rola ainda um atuarinho turbante aqui, ó. Na morde o beicinho, né? Na morde o beicinho, ainda tem essa. Na morde o beicinho. Ainda tem essa.